Música Atenção equipe de reportagem a favor Música Olá pra você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet Uma onda de violência e uma série de assaltos em Manaus levaram a Secretaria Estadual de Segurança a montar operações especiais em todas as zonas da capital 350 homens vão reforçar a segurança a partir de hoje nas ruas de Manaus Os comandos da Polícia Especializada e da Polícia Militar vão realizar até o fim de semana uma série de operações A primeira é a Cerco Integrado que deve atuar nas zonas sul e norte de Manaus onde tem o maior número de comércios A operação tem o objetivo de aumentar a visibilidade e posicionar estrategicamente as nossas viaturas e o efetivo do Comando de Policiamento Especializado em pontos que permitam uma ação de cerco rápida Um levantamento do Comando Especializado apontou que a partir das duas horas da tarde começam os assaltos e roubos em geral mas é depois das 21 horas que os criminosos mais atuam Por isso, as operações vão ser divididas em todos os horários com abordagens em casas noturnas, veículos e postos de gasolina Outros órgãos também vão participar O governo do estado nunca esteve tão perto da polícia ajudando a polícia a melhorar e ele nunca esteve tão interessado nosso governador é muito interessado nisso tudo e a polícia com certeza está muito interessada em resolver esse problema Amanhã deve começar também a Operação Onça da Polícia Militar As zonas leste e norte de Manaus vão ser o alvo durante os fins de semana nos horários com maior índice de homicídios A ampliação do aeroporto internacional Eduardo Gomes deve começar em novembro Por causa das obras, a Infraero precisou retirar os peixes que ficavam no espelho d'água na frente do aeroporto A captura dos peixes que viviam no espelho d'água durou pouco mais de uma hora A retirada dos peixes é necessária para o início dos trabalhos de ampliação e modernização do aeroporto internacional Eduardo Gomes A previsão é que as obras comecem a partir de novembro Segundo a Infraero, três empresas venceram a licitação para reformar o terminal de passageiros Cinco dos três aeroportos das cidades-sedes da Copa ainda não iniciaram as obras Manaus é uma delas Mas de acordo com a Infraero, as obras serão finalizadas dentro do prazo O cronograma está muito bem definido para que desses 25 meses a obra ocorra sem transtorno e conclua realmente em dezembro de 2013 Todo o pescado retirado foi doado para instituições sem fins lucrativos da capital Nós vamos fazer um bom proveito disso porque agora no mês de setembro, no mês do idoso, nós fazemos o festival do peixe na área externa E os nossos idosos estão aguardando essa doação com alegria No ano passado, 2 milhões e 300 mil pessoas viajaram pelo aeroporto Eduardo Gomes A obra de ampliação vai custar quase 345 milhões de reais O carro pegou fogo e explodiu depois de bater em um poste do canteiro central na avenida Torquato Tapajós O acidente aconteceu na madrugada de hoje e duas pessoas ficaram feridas O motorista, Fran Senil do Cabral Queiroz, teve queimaduras e fraturas Ele foi levado ao pronto-socorro 28 de agosto e passou por uma cirurgia A outra vítima, Leonardo Silva, quebrou a perna e passa bem De acordo com os amigos, os dois voltavam de uma festa de aniversário e estavam no carro da empresa sem autorização A polícia prendeu hoje o acusado de matar com 60 facadas e decapitar um homem no conjunto Vistabela O crime aconteceu há três meses O ajudante de pedreiro, Whirlesson Sérgio de Oliveira, foi preso depois de denúncias anônimas Foram três meses de investigações até o cumprimento do mandado na manhã de hoje Ele é acusado de matar com 60 facadas e decapitar Rubens Souza em junho deste ano Na época foi um evento de grande repercussão em razão da decapitação que houve E com o trabalho em parceria junto com a DHS, conseguimos hoje, enfim, capturar após vários tentativos O Whirlesson tem passagem pela polícia por furto e homicídio Durante a prisão, foram encontradas com o acusado 17 trouxinhas de maconha Por isso, ele também vai responder pelo crime de tráfico de drogas O ajudante de pedreiro foi encaminhado à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa Daqui a pouco, passarela da Avenida Darcy Vargas vai ser liberada no fim de semana E ainda, as mudanças no trânsito da Avenida General Rodrigo Tado na Zona Sul É depois do intervalo